O Zayda, se me permite, ela como professora, e essa linguagem que falasse tanto nessa mudança de gênero, você como professora... Linguagem neutra? É isso, qual o impacto que dá isso no professor? Eu acho que isso confunde muito mais a cabeça deles. A molecada hoje é modinha, viu? Vou te falar. Tudo que choca, tudo que dá like na linguagem deles, tudo isso é muito legal. Para eles é muito legal. Isso confunde, eles não conseguem escrever o português direito, aí me enfiam uma linguagem neutra, né? Uma aluna chegou para mim outro dia e falou assim, professores, professore, eu falei, professora, não, professore, linguagem neutra, não, não sou neutra, já sou definida, já me defini. Eu sei quem eu sou na vida. E aí ela falou assim, eu vou te fazer uma prova tadinha, professora, em linguagem neutra, eu falei... Nossa, olha isso aí. Essa linguagem, ela não é oficializada, não é oficializada, então eu não vou aceitar. Aí ela falou, então eu vou te jogar na rede social. Olha só, tipo, eu vou te cancelar, como dizia. Eu vou te cancelar, então eu vou ter que tomar outro tipo de processo, que você vai me expor. Olha onde está a nossa educação, Zé, no que ponto está chegando. Então, não tem respeito, palavrões, alunos xingando o professor em sala de aula, agredindo. É uma tensão constante, os professores, muitos professores da escola pública, eles se afastam. Então, o quadro de professor também fica defasado, porque nós temos muitas doenças por conta da pressão, por conta da violência, pela falta de segurança nas escolas. Você não vê mais guarda, guarda, ronda escolar nas escolas, né, as GCMs estão sendo retiradas das escolas. Não tem, não tem segurança. Sabe de quem eu coloco um pouco de culpa, Zé, naquela negócio de continuada. Ah, você não vai, você não vai mais repetir de ano, nossa. Exatamente. Foi ali que começou tudo, Zé, da decair a educação. Exatamente, educação continuada, você lembrou bem. Hoje a gente está lá no 60º lugar no PISA, a pátria educadora, baixo o índice de balizamento, né, da educação. Então, antigamente, quem era analfabeto? Quem que era analfabeto antes? Aquele que não sabia ler, nem escrever. Hoje, se você assina o seu nome, você não é considerado mais analfabeto. Você não precisa interpretar um texto, são todos aceitos os, como é que fala, vamos falar para vocês, analfabetos funcionais. Não conseguem interpretar uma questão de prova. E aí você tem que baixar o nível da educação para que eles consigam obter a nota, para que eles passem de ano, porque não pode reprovar.